Dia 3 de dezembro tem Renault Kwid, Fiat Mobi, Jeep Renegade São 3 super carrões no Super Minas Cup Tem 5 mil no primeiro prêmio 10 mil no segundo prêmio Renault Kwid no terceiro prêmio Fiat Mobi no quarto prêmio E no quinto prêmio tem o Jeep Renegade E mais 40 prêmios de mil reais cada no Gira Minas Se eu confio, e eu também Com Super Minas Cup, bom é fazer o bem Com Super Minas Cup